Portal Forrozão, com uma venda 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 Tem muito mais do que eu Ai, amor, meu bem Tem muito mais do que eu Ai, amor, meu bem Tem muito mais do que eu Tem muito mais do que eu Do jeito que a gente quer Estrela, com uma venda Dança, com uma venda Chama na venda Chama na venda Eita, com uma 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 venda Portal Forrozão, com uma venda Eita, com uma venda Portal Forrozão Portal Forrozão, com uma venda Eita, com uma venda Eita, com uma venda Sua na venda Eita, com uma venda Tem muito mais do que eu Do jeito que eu vou A gente terminou, novinha de um botão é um chão Tô voltando pra quebrar Mas de sorte e furo, tô descendo até no chão Cada rebolar é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Quem na tinha tá, outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Quem na tinha tá, outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Quem na tinha tá, outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Quem na tinha tá, outra chance aí pra nós Tô especial meu irmão, meu parceiro Wanderlei Meu amigo foi, a rocha aí meu rei Você tá curtindo as leis, sim Vamos ver de abrindo das teclas, hein Dama na pressão Portal Boazão do Madeira Vamos lá, chegando mais uma, eu vou mostrar lá e curtir Foi total no peço do chumbinho, toda galera descansa, hein Vamos lá, respeita essa empresa, papai Pobreninho, faz diferente aí Pobreninho, faz diferente aí Pobreninho, faz diferente aí Pobreninho, faz diferente aí E quem não pode parar, e quem não pode parar, agarrado nessa menina Dança pra lá e pra cá O Fizeira é desse jeito, e quem não pode E vem dançar com a lá de nós E o Fizeira aqui é show E não tem coisa melhor E vem dançar com a lá de nós E vem dançar com a lá de nós E vem dançar com a lá de nós E o Fizeira aqui é show E não tem coisa melhor E festa do interior Agarrado nessa nova Dança pra lá e pra cá O Fizeira é desse jeito, e quem não pode parar Agarrado nessa gorrinha Dança pra lá e pra cá O Fizeira é desse jeito, e quem não pode parar E vem dançar com a lá de nós E o Fizeira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa do interior E vem dançar com a lá de nós E o Fizeira aqui é show E não tem coisa melhor Que festa do interior Vamos lá, vamos lá Ô, Piação, meu amigo Chagas Eita, vamos demorar Vamos lá, vamos lá Eita, curtindo as leisinhas Vai, chum Portal Vozão do Madeira Eita, senta a pegada aí Os pessoal, toda a galera de Santa Rosa Vamos lá Tá o som rolar Essa é pra dançar Você vai pirar E se tá o som rolar Essa é pra dançar Você vai pirar Vem comigo e não pare de dançar Vem comigo e não pare de dançar Se tá o som rolar Se tá o som rolar Essa é pra dançar Você vai pirar E se tá o som rolar Se tá o som rolar Essa é pra dançar Você vai pirar Se tá o som rolar E se tá o som rolar E se tá o som rolar E se tá o som rolar Essa é pra dançar Essa é pra dançar Você vai pirar E se tá o som rolar E se tá o som rolar E se tá o som rolar Essa é pra dançar E se tá o som rolar E se tá o som rolar E se tá o som rolar Essa é pra dançar Você vai pirar E se eu cheguei no friseiro E veio no salão A galera é bolando E dançando até o chão Eu cheguei no friseiro E vejo no salão A galera é bolando E venceu até o chão E se tá o som rolar Essa é pra dançar, você vai virar E assim tá no som rolar Essa é pra dançar, você vai virar Portal Porrozão do Madeira Vamos lá, vamos lá Meu amigo Perereca Tamo junto, tamo junto, hein Vamos lá Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Que faz poder usar Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Que faz poder usar Então só sem parar A festa da monta E eu que vou bater A dança rocha no nó Esse é meu piseiro Fica só Bate, bate O texto reto pra chão O Diga na moita é massa Sem gostoso Vem só É bom dar o vivo Vai O Diga na moita é massa Sem gostoso Vem Que aqui tá bom demais Chama na pressão Vem parar A festa da monta E eu que foi pra beber Só dança rocha no nó Esse é meu piseiro Fica só Bate, bate O Diga na moita é massa Fazendo gostoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Diga na moita é massa Fazendo gostoso Ó Breninho Chama na pressão O Diga na moita é massa 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 Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejou Do minha mama E a volta por cima Agora sou gru Já muda minha vida Vai Então se prepara pra ronguer Se prepara pra ligar Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha O da boquinha Beijar Se prepara pra ronguer Se prepara pra chorar Se prepara pra chorar Se prepara pra ligar Quando vem essa boquinha O da boquinha Beijar Esse tempo de correr atrás Já passou Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejou Tô me amando Mas E a volta por cima Agora sou gru Agora sou gru Já muda minha vida Se prepara pra ronguer Se prepara pra ligar Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha O da boquinha Beijar Se prepara pra ronguer Se prepara pra ligar Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha O da boquinha Beijar Portal Forrozão do Madeira